Música Esporte sem sentido, se inscreve e ajuda o canal a crescer Deixa o like, compartilha e manda ver, vamos embora Fala galera, vou fazer uma análise rápida do esporte Era para trazer vídeo de análise, eu vou trazer uma análise geral Amplitude como toda, eu vou dar minha opinião Vou falar mais ou menos um pouquinho o que eu acho Vou estar tentando trazer mais vídeo aparecendo Mas enfim, então vamos a uma análise do esporte com Florentino e sem Já que eu vou fazer uma análise de amplitude até o atual momento do esporte Considerando que a primeira parte da temporada A primeira parte da temporada já vai se fechar, já está se encerrando Para mim o esporte não mudou muita coisa, o modelo de jogo O esporte está jogando como sempre jogou Isso para mim é um prejuízo Para se pensar, já que a gente vai para uma série B O esporte perdeu para o Autos Perdeu também o Botafogo ali de 1 a 0 Então isso foram resultados negativos para o Florentino Depois da saída do Florentino A gente teve um mesmo desapenho Uma equipe medíocre, onde não consegue atacar, não consegue ser competitiva É o búfalo, sendo horrível Mesmo tendo marcado o gol do empate hoje E assim foi O César Lucena fazendo umas escolas Lose barra Florentino E por felicidade o esporte ganhou o clássico hoje Mas e para você? Para mim falta pelo menos um pouco de competitividade Já que não dá para pedir qualidade nessa equipe Mas competitividade, um elenco para competir Tendo força para competir e agredir o adversário Mesmo sendo inferior Isso é o que falta no esporte hoje E existências de algumas peças Eu vejo que o esporte não está conseguindo jogar Num estilo de jogo que não tem condição Não tem peça para jogar naquele modelo E vamos ver aí E essa é a minha análise do jogo E é isso